A Associação Brasileira da Indústria do Trigo afirmou que não vai haver problema de abastecimento de trigo em decorrência da crise entre a Ucrânia e a Rússia. A associação reforçou que o Brasil possui fornecedores na Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos e que a produção nacional só vem aumentando. Segundo a AB Trigo, até o momento não há ameaça de falta do produto no mercado brasileiro. E vamos ampliar agora então o nosso tema com o comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui comigo. Daúde, essa ação da Rússia, ela causa um desarranjo na economia mundial, né? Então trazendo aqui para o nosso agronegócio como que o Brasil deve reagir daqui para frente e já contabilizando aí nesse reflexo alta na energia e também inflação. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil deve estabelecer um plano para amenizar os impactos desta guerra na nossa economia. A gente sabe que hoje, por exemplo, sim, vamos ter trigo, mas a que preço? O petróleo está subindo muito, que isso pode ter um impacto na nossa inflação. O Brasil já vem com uma inflação alta, uma taxa de juros alta. O que a gente pode concluir é que 2022, com toda certeza, será um ano de estagfação. A nossa economia não vai crescer em virtude de provável aumento de juros e isso acaba impactando na agricultura. A agricultura pode sofrer a questão na cadeia de fornecimento, a cadeia de fornecimento hoje, ela pode. A gente já tem notícias de que navios gregos não estão mais transportando os produtos da Rússia. Aí é petróleo, pode ser insumos, pode ser uma série de coisas. A Europa e os Estados Unidos estão bloqueando. Esse bloqueio deve aumentar e a Rússia vai ficar isolada no mercado internacional. E as consequências disso acabam neste momento em que nós estamos vivendo uma recuperação da pandemia, que assolou o mundo, os bancos centrais tendo necessidade de ajustar suas taxas de juros. Nós temos um outro problema, que é esse da guerra, que não poderia fornecer. De forma alguma, eu acho que a decisão do Putin foi uma decisão errada. A questão da soberania, de querer mais terras hoje, isso não significa, porque o mundo está partindo para outra, a questão de você ter a sua hegemonia política, econômica, pela tecnologia, pela sua inteligência, por aquilo que você consegue. E essa decisão vai sim impactar o Brasil. Eu acho que o Brasil está muito vulnerável. O que fica disso, não dá aqui para a gente fazer previsões. O que fica é que o governo brasileiro terá que imediatamente, ministro Paulo Guedes, imediatamente estabelecer um plano para o país, para enfrentar as consequências desta guerra. Não vai fazer como o senhor faz em outras coisas, né? Fala, fala e não tem nada objetivo. Então, o Brasil precisa de um plano para amenizar, estou repetindo, sendo repetitivo, para amenizar as consequências desta guerra. Obrigada, Daúde. Boa tarde.